O que é o Negros Rússia? Eu sou o Rodrigues Dias dos Santos e hoje vamos falar das bebidas que deves conhecer na Rússia. Só que tem aqui na Rússia, em outras partes não existe. Tem algumas bebidas que eu já provei, mas hoje fui de propósito na loja e comprei outras bebidas que eu nunca provei. Foram bastante conhecidas no tempo da União Soviética. A número 1 que eu escolhi é a bebida Buratino. Vocês podem ver Buratino. Eu vou aproximar para vocês verem bem. Por que se chama Buratino? Buratino porque se vocês verem aqui tem um personagem, tem uma criança. São contos infantis. No tempo da União Soviética tinha esse conto infantil e esse é um personagem. Na União Soviética essa bebida vendia esse avulso. Você podia ir no mercado e comprava um copo, bebias e normalmente é um grande interesse. Porque hoje praticamente vou provar as bebidas da União Soviética. Que é uma grande alegria. Vocês gostariam de estar aqui no meu lugar. Vamos lá provar. Deixa ela abrir. Está difícil de abrir. Está abriu. Sim, são bebidas gasificadas. Vocês sentiram o gás açaí. Por isso vocês podem ver. Não vou pôr muito. Vou provar um pouco. É bem docinha. Gasificada. Qual é o sabor? Não sei explicar qual é o sabor. A minha esposa está aqui do outro lado. Está perguntando se eu gosto. Eu gosto. É saborosa. Mas eu gostaria de saber qual é o fruto. De frutas, né? Vou provar mais um pouco. Gostei muito da bebida que vocês vão conhecer. Quando virem para cá, vão numa loja e compram. A outra bebida está aqui que vou apresentar. Barbariz. É bem bonita. A garrafa é bem bonitinha. Assim avermelhada, né? São alguns frutos. São bagas. Vocês podem ver. O sabor do barbariz é bastante conhecido. Todo russo conhece este sabor. Até porque tem reboçados que vendem nas lojas que as crianças conhecem. E é muito gostoso. Está aqui outra vez. Barbariz. Podem ver bem. Não sei se dá para focar bem aqui. Podem ver a bebida outra vez. Vamos provar também, não é? Vocês devem estar me perguntando o preço, né? Se calhar o preço. O preço é acessível. Essa bebida pode custar 50 rubros. Eu gosto do barbariz. Eu tenho um sabor muito bom. Um sabor assim, desta bagas. É gostoso o sabor. Eu quando fui no Congo, isso talvez em anos de 1980, lá tinha uma bebida que se chamava Vitas. Se não estou em erro o nome. Também é assim avermelhada. Tem praticamente o mesmo sabor. Outra bebida russa chama-se de Ushess. Um nome engraçado, né? Como podem ver, uma bebida tem o nome de Ushess. Vocês veem logo que está em uma pera. É de pera, sim. Essa é uma das primeiras bebidas gasificadas da antiga União Soviética. Tem uma grande história. Aqui, de Ushess. Vamos provar. Hum, também tem um bom sabor. O seu sabor é de xaroba, de Ushess. Essas bebidas eram mais naturais. Antigamente, no tempo da União Soviética, eram muito mais naturais do que agora. Está aqui, outra bebida. Podem ver. É, bem verdinha, né? Logo, nota-se que é de ervas. É uma bebida de ervas. Vocês podem ver aí. Sabe qual é o nome dela? Tarhum. O meu amigo me falou que essa bebida tem sabor de marihuana. O nome engraçado, Tarhum, para uma bebida russa. Ah, essa bebida também é bastante conhecida. É do tempo também da União Soviética. E vamos lá provar. É um sabor forte. Isso, não sei. Há pessoas que podem não gostar. Mas se for a comparar, eu até agora gostei mais da Dushess. Dushess? Ah, e Barbaris, claro. Vai ser a minha primeira vez a provar essa bebida. E quero vos mostrar, vê lá. Hummm. Sabe qual é o nome? Baikal. Até porque é o nome de um lago. É um dos lagos mais famosos aqui da Rússia. E não só daqui da Rússia. Tem uma grande profundidade. Eu quero um dia ir também mesmo lá conhecer Baikal. Porque todo o russo fala de Baikal. Baikal ali a natureza é muito fértil. É uma natureza boa. Você tem um ar puro nesse local, no Baikal. Para você ver a cor dela, parece uma Coca-Cola. Então, eu estou com muita ansiedade para provar hoje e vos mostrar essa bebida. Vamos lá provar? Oba! Quando se inventaram a Coca-Cola, os russos, naquele tempo, vocês sabiam que havia uma competição entre a União Soviética e os Estados Unidos da América. Então, eles viram, os russos viram, pô, fizeram, os americanos fizeram a Coca-Cola, querem nos mandar, querem trazer a Coca-Cola também para nós. Não, nós também vamos fazer a nossa Coca-Cola. Você sabe o russo, gosta de competir. Porque os ingredientes eram segredos do Estado, ninguém poderia saber. Vocês agora vão ver, eu estou a beber uma bebida que, naquele tempo, era segredo. Por isso, tem que valorizar. Vamos lá valorizar. O sabor é mesmo parecido com a Coca-Cola. Sinceramente, gostei. Aconselho-vos, quando virem para a Rússia, provam o Baikal, ok? Vamos passar por outra bebida. E por último, temos aqui a bebida. Kvass. Eu, quando vim para a Rússia pela primeira vez, isso em 2004, eu falo sempre nos vídeos, para vocês saberem, nas lojas ou nas ruas, vendiam sempre avulso. No tempo, no verão, é muito popular essa bebida Kvass. E eu, a primeira vez que provei logo, eu gostei. Por isso, essa bebida, para mim, é muito boa. Há comidas que eu já provei aqui na Rússia pela primeira vez, não gostei. Mas fui me acostumando e gostei. É uma bebida bastante antiga. Desde o tempo até da Rússia, não era Rússia ainda, Rússia antiga, no ano de 989. E naquele tempo, não é porque era a classe alta que bebia. Todas as classes têm uma comida que, talvez, que podemos fazer com a minha esposa. É uma sopa que se chama acrosca, feita dessa bebida Kvass. Essa bebida não é considerada uma bebida alcoólica. Mas antes, era considerada alcoólica. E o teor do álcool também era mais elevado, não é? É comum, se fosse agora o vinho. Ok, agora vamos provar o Kvass. Para vocês verem, para saberem como é. Eu já provei muitas das vezes, como já falei, não é? Para vocês saberem mais ou menos como é que é o líquido. Ele é todo acastanhado, escuro. É, também gaseificado. Muito bom Kvass. Sabe mesmo a pão, um pão torrado. Essas bebidas que eu acabei de falar, vocês devem beber elas bem frescas. É importante que vocês saibam disso. Eu mostrei suas bebidas gaseificadas. Tem as outras bebidas que são mais naturais. São de frutos, não é? E outras bebidas de produtos de laticínios. Como por exemplo, o kefir. Para não ser muito longo, não é? Vamos fazer num outro vídeo. Ok? Muito obrigado por assistir a mais um vídeo. Dê o seu like. Se inscreva no canal e ative o sino. Para não perder os próximos vídeos. Está bem? Nebo Russo TV. Yeah!